Vamos simbora, né? Vamos simbora, meu povo. Vamos simbora, prepara o coração. Detone, Ceará! É ready, meu amigo, e começou, hein? Começou, vamos simbora! Ceará começando aí do lado contra-terrorista. Pistol Round United tem uma CZ. Olha lá, vamos ver o que ele vai aprontar com esse armamento, hein? Equipe da Detona vai passeando no sapatinho em direção ao fundo. E olha lá, Celso, sem muito aperreio, né? É, execução nesse bomb site da Detona, que gosta de fazer uma execução nesse bomb site da, nos pistols. Olha aí, lá vem, chuva de flashbangs, avanço aqui pela região do fundo. Dei um jogador do Ceará dando combate, vem o avanço do Frost. Oh, encontrado pelo MCL, leva o primeiro adversário. Treidado na sequência, tem o domínio aqui, meu Deus do céu, na casa. A equipe da Detona, Caio Lineco também, mais um combate, suplex, leva o dele. Trocado na sequência, vantagem para a equipe da Detona. O Knight leva o primeiro adversário chegando ali, trabalhando do bomb site. Não, é da ligação, ó. Nikon, bem posicionado, já exportou o Knight. É o Skip e o Knight contra o Lux e o Nikon marotou para cima do Skip. Leva o primeiro boneco e o sobrou do Knight e só se vai encurtando. Vai laçar na jaca dele do Lux. Ponto da Detona. 1x0 para ele, Celso. 1x0 para a Detona e, como eu falei, eles gostam dessa execução do bomb site da Allen, esses pistol rounds, né? É uma smoke na ligação, uma smoke na base CT e fica fácil. Só fica um pixel aberto para o contra-terrorista fazer a passagem, né? Mirar a passagem do bombe. Então, realmente, fica uma situação pouco favorável. O Frost Tesouro ainda é eliminado, mas tem a Trade Kill. Muito domínio de espaço do mapa avançado por parte da Detona, o que dificulta se trazer esse retake. Pois é, round forçado total da equipe do Ceará. Vamos ver como é que eles vão trabalhar, né? Olha lá. HS aí no pé do Knight. Ai, 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 ai. Ele tem uma CZ. Olha o avanço. Já foi esportado. Tem boneco de olho nessa movimentação. Ele é abatido pelo Lux. Olha lá, só fica o cadáver aqui estendido. Suplex na Eagle. Abertura. Leva o primeiro adversário. Olha a movimentação. Vai trabalhando junto com as amizades por aqui. Mas o Niket não perdoa. Vai derrubar um, dois. Vai fazendo a limpa na liga. Lá vem o avanço pelas costas do Nikon. Tá de olho nessa movimentação. Consegue aí a finalização muito fácil. Pra cima do skip. E cai também o Lineco. 2x0 Detona. Vence o pisto e começam bem, hein, Celo? Começam bem, né? Começam com o ímpeto aqui avassalador. Ainda mais nesse forçado. Não perdem tempo. Ganham muito espaço de mapa. E aí conseguem trabalhar o round de forma tranquila. O meu querido amigo Gobaia. 2x0 Detona. Agora vem aquele eco seco aqui, né? Tudo pra Detona conseguir esse terceiro ponto com facilidade. Mas o jogo é jogado. É, vamos embora. Olha lá. Três Hezinhas. Rapaz, vamos tentar capturar um Pokémon, viu? Olha lá. Vamos ver quem é que vai ser esse Pokémon. Olha o Lux aqui, ó. Dominando aqui a região da varanda. O avanço pelo meio vai acontecendo no sapatinho. Olha o padrão da Detona. Muito devagar, né, Celo? Eles vão dominando. Progressão do meio ali no alquizinho. Sem aperreio. Demonstra a presença no fundo também. E vão agora trabalhando. Exato. Não tem porque eles acelerarem nesse round que eles sabem que é um eco seco, né? Então o interessante é eles jogarem com calma. Pegarem o máximo de informação possível. sem que sofrer uma eliminação de graça, digamos assim, para não cair num possível stack aí pelo time do Ceará. Pois é. E olha lá. Nikon aqui avançando pela rampa da B3. Três Hs para cima dele. Sobrevivi com sete de vida. Mas o armamento é muito desfavorável. Quatro para dois. Olha o sprayzinho. Nosso Lux quase que não mata, amigão. Quase que não mata. MCL sozinho recuperou a MAC-10. Vamos ver se ele consegue farmar um dinheiro. E qual vai ser a escolha? do jogador da equipe do Ceará Batu em retirada. Oxê. Mas que dano. Não sei se faz muito sentido ele salvar, não. Não sei se ele mudou apenas o local ali de confronto. Eu acho que ele quer buscar uma eliminação. Talvez causar um prejuízo em alguém que está indo caçar ele. Para ele conseguir fazer esse grade de arma. Pegar um desavisado, né? Mas é pelo jeito dele que está desavisado. Olha o Nikon também, pô. O Nikon estava na base, meus amigos. 3x0 para a Detona. Exatamente. O desavisado acabou sendo ele. Round tranquilo para a Detona, como o esperado. E agora sim, né? O meu querido Cobaya. É armado por parte da Ceará. Suplex já puxa uma AWP aí. Então, realmente, um armado bem completo. Fica sem utilitários, mas é aquela coisa, né? A AWP, se você se posicionar bem, tem um respawn para fazer um pique. Já no começo do round, é muita vantagem. Você chega antes, consegue fazer a primeira eliminação e conseguir a vantagem para o seu time. Enquanto tem um desentendimento ali por parte da Detona, hein? Tem um desentendimento, facada, amiga, ali. Meter a facada para cima do Lux. É para ver se ele está esperto, Celo. É para ver se ele está ligado no jogo, né? Dá aquela concentração a mais. Olha a equipe da Detona fazendo o simples e o básico, hein? Jogadores concentrados ali em direção ao bovisite da A. Vezacução, explosão, força de sol, primeiro contato. Suplex dá certo, um tiro de ninguém. O Skip está cego demais. Olha lá, Suplex já caiu. O Skip vai tentando dar o combate por aqui. Caiu o quê, meu amigo? Olha lá, Skip derrubou mais dois adversários. Avança aqui do Lineco pela base. Levo dele também. Sobrou agora o NQZ contra três adversários. Será o primeiro ponto aí da equipe do Ceará. C4 está em poder do Ceará muito tranquilamente, né? Tranquilo, tranquilo. O NQZ está explotado também. Não pode dar bobeira aqui a equipe do Ceará aí um por um. Olha lá, sem bobeiras. O Silão fecha a conta. Primeiro ponto deles, 3x1 no placar. É, eu até achei que ia se complicar a equipe do Ceará porque a execução foi muito... Foi uma boa escolha por parte da Detona, né? Eles acabam isolando os jogadores que estavam dentro do Bombsite, cegam muito o Suplex que estava ali atrás da caixa principal do Bombe e acabam conseguindo fazer a aproximação. Mas o Beck vem muito rápido, consegue duas eliminações e responde muito rápido. A partir do momento que eles entendem que é uma execução ali do Bombsite da A, se eu não me engano, o Lineco que avança pelo meio, consegue duas eliminações e aí está cercado, o jogador da Detona não tem muito o que fazer e acaba sendo eliminado. É, vamos lá. Mais um round armado. A WP ainda aqui na mão do Suplex. E olha, Detona mais uma vez naquele padrãozinho, ó. Trabalho lento, vai esperando aí as Smogs avançadas aqui dissiparem. E olha o posicionamento. Suplex, espotado. Mas deixou um coleguinha de presente ali pra equipe da Detona. Vamos ver se eles estão... Rapaz, não sabia nem que existia esse local aí. Não sabia nem que existia esse local no mapa. Olha lá, pixelzinho, hein. Vai aprendendo as Smogs, PHX vai fazendo o trabalho de suporte aqui pela região do fundo. Skip na ligação, espotado pelo meio, pega o primeiro adversário. Dá uma valorizada, chama as amizades, MCL já chega por aqui, leva o dele também. Treinado pelo Luxo, o Lineco dando a cobertura no meio. Já levou o dele enquanto isso a investida é no Bombsite da A. E vamos ver, ó. O plant da C4 vai acontecer. PHX na cobertura. Ele leva o primeiro adversário, já está de olho nessa movimentação aqui do Lineco. Vamos ver se ele vai tirar esse X1 da Mirona, hein. Vamos ver, olha o time. Lineco, abertura. Consegue abatir pra cima do PHX e sobrou. NQZ, sozinho. AK-47 na mão dele. Vamos ver o que quiser. Vai dar, Ceará vai dar, Detona. NQZ foi pego de costas. Tomou do Knight. Segundo ponto do Ceará, Celo. Segundo ponto do Ceará. Começa muito bem no lado contra-terrorista aqui. E, cara, um setup excelente, né. A partir do momento que a Detona começa a aplicar o fake, a equipe do Ceará opta por manter a região da ligação com dois jogadores onde tem um setup de trade kill. Eles conseguem três eliminações a partir do momento que chega o back pelo meio também. E daí, depois sim, eles se preocupam em fazer essa retomada do bombsite. Joga muito bem com o manual embaixo do braço aqui a Ceará. Tô gostando de ver, cobaia. E temos aí um pauso da equipe da Detona, né. Três a dois. Será aí o Ceará vai engrenar esse lado contra-terrorista? O que é que a Detona tem que falar nesse momento, hein, Celo? O que é que deu errado aí nesses dois rounds aí que o Ceará levou a melhor pra cima deles? Não, eu acredito que a escolha da Detona tenha sido interessante, porque eles conseguiram aí uma execução no bombsite da A, entraram no bombsite da A, só que acabaram perdendo aí na situação after plant. Então eles acabaram optando por tentar de novo, só que aí era um fake. A equipe da Ceará tava esperta, responde muito bem, pega muita informação pela região da ligação e aí consegue finalizar o round com mais tranquilidade. É, vamos lá. Detona bem pro round só de pistolas. É a chance aí dos meninos do Ceará chegar, é o empate. Vamos ver como é as escolhas. Olha aí, ó. Avançando aqui pelo fundo do MCL. Bem agressivo, né. Molotov na direita, Gaezinha. Foi pra Mirona e tem o domínio total. Que palaça! Do Lux pra cima do Lineco. Consegue aqui o de entrada. Acelera por aqui os meninos da Detona. Olha aí o skip, ó. Valoriza. Vai fazendo a abertura agora. Pega o primeiro adversário de lado. Machuca, mas não leva o segundo. Sim, tomando o Nikon. Tem o AK-47. Round dá uma complicada. Nikon já tá de olho na movimentação aqui pelas costas. É o Knight que vem chegando. E foi deletado, meus amigos. Deletado. Vamos ver a escolha do Ceará. Agora é 2 pra 4 com C4 plantada, Acelo. Tem round ou não tem? Opa! Tem round. E agora mais do que nunca, né. Tem o Defuse Kit, tem Smoke, então... Mas precisa ainda achar uma eliminação. Vamos ver. Olha lá. Difícil. NQZ, abertura. Leva o primeiro. O suplex caiu. MCL já vai batendo em retirada por aqui. Não quer mais conversa. Ponto da Detona no round de pistolas. Que abertura ali na rampa da B, hein, Celo? Que abertura, né. Eu gosto muito do setup que a Ceará utilizou. Apesar de eles terem perdido o round, eu gosto daquele domínio avançado no upside da A, como você falou, agressivando aquela região. Claro, teve a infelicidade de perder o jogador logo no começo ali da rampa da B e abre muito espaço, visto que a região de reforço nesse momento era pra varanda. Aquele era o único jogador do upside da B, então ganha todo aquele espaço com uma única eliminação da equipe da Detona. Interessante aqui, tinha round porque a Ceará tinha bastante utilitário, poderia isolar o jogador e buscar as eliminações nos outros. Porém, a equipe da Detona tava esperta, o Nikon tava esperto com as costas e aí acaba trazendo o round. Olha o avanço do meio aqui, hein, skip, consegue levar o dele, treinado pelo Nikon. 4 pra 4, começa com tudo já o round. MCL, mais uma vez, é o responsável aqui pela região do fundo. Smoke vai dissipando, mas ele tem o controle dessa região, vai trabalhando no limite da economia. Os meninos do Ceará, suplex, leva o primeiro adversário ali naquele bomb site da B e tomou na sequência. Avanço vai acontecendo, jogadores bem recuados. Knight, olha lá, só de olho aí, ver se tem alguém avançando pelo janelão. Nada pra ele, abertura com a Flash Bang! Que beleza, Nikon do Lux! E aí a casa vai caindo e a Cal 2 pra 3, sério. A Cal é ok, hein? É pro round, é valorizar o armamento, o que é que tu acha? Tem que guardar, né? Tem que guardar, MCL tá pelas costas, ele tem o Defuse Kit, claro. Se ele pegar uma eliminação grátis aqui, de alguém desligado, talvez tenha round, mas tem que acelerar um pouquinho. Vamos ver, olha lá. Knight leva o primeiro adversário. Olha o round ao mundo, meu amigo, existe o mundo. Knight vai na abertura por aqui, entre os dois jogadores perto. Tocou na C4. Olha a cobertura do coleguinha, meu Deus da Molotov venenosa! Nossa Senhora, ponto da Letona, 5x2 pra ele, Celo. Exatamente, 5x2. Realmente o Ceará consegue ainda jogar esse round, torta um round ganhável, mas não contava com a Molotov do Nikon, né, cara? Se não fosse a Molotov, provavelmente o Ceará tinha ganho esse round. Ia ser uma situação muito mais difícil pra eles, porque a Molotov acaba dando uma segurança pro Nikon. A partir do momento que ele consegue abrir, ele não precisa eliminar completamente o jogador. Se ele acertar uns tiros e morrer na sequência, a Molotov faz o resto do trabalho. Então, realmente, acabou não tendo sorte a Ceará aqui, porque o Nikon tinha essa Molotov guardada. E lá vem o Lux da confiança, abertura, bomb site da B, meu amigo, já deletou o primeiro adversário, avanço aqui também pra varanda, o Nikon tava de olho no Knight. Mais uma vez, só dois jogadores da equipe do Ceará, vivos. Mais um round praticamente impossível, a não ser que o Skip deu a mitada, levou o primeiro adversário, balaça, olha a luvinha dele, vai ser pressionado agora pelo PHX que virou! Meu amigo do céu, PHX! Que sensibilidade é essa dele, Celo? 6x2. É, realmente muito rápido pra fazer essa transição de mira de um jogador pro outro. 6x2 era uma meia compra, round tranquilo, e a gente vê como a Detona vem preparada pro mapa, né? Já vimos eles executar o bomb site da B, executar o bomb site da B, e também dominar o meio junto com a região da varanda com muita calma, muita tranquilidade. Realmente, Detona muito preparada pra esse mapa, Cobaia. É, meu amigo, ancientezinha, às vezes pode ser dura, né? 6x2. Por enquanto o Celo vai levando a melhor aí no palpite do Cassie, o Knight vai tentando encurtar por aqui, ó. Trabalhando aqui no rato, vem a Molotovzinha, deixa o Smoke pra ganhar um pouco de espaço pra esse trabalho. Que isso, Lucas! Nossa Senhora! Que beleza! Balança a varada pra cima do Knight. O Kip vem tentar recuperar, acerta o Ré vai até ali pra cima dele. Deixa um Hzinha, nada pra ele. Que isso, Celo? Que varada é esse? Conhecia, Celinho? Esse Pixel eu conhecia. Ficou muito famoso pra uma jogada, se eu não me engano, do Realzinho de Eagle. Ele acaba abrindo esse Pixel e pega um jogador que não tinha conhecimento ali. No caso, os dois jogadores tinham conhecimento do Pixel, porém, levou a melhor aí o jogador terrorista. Pois é, e ó lá. O Skip consegue abatir pra cima do Nikon. Tem a Gaxx atrasada aqui no meio. A C4 ainda tá dropada aqui na skin, hein? Vamos ver como é que vai trabalhar a equipe da Detona. Tem muito espaço de mapa que a Detona no momento, Cobaia. Tem a região do escuro, tem a região da rampa da B e, claro, não tem a região do corredor da A, porém, a equipe do Ceará não sabe, né? Não tem aquela região dominada. Então, realmente, fica pouca informação coletada aqui pro time do Ceará trabalhar esse round. Pois é, ó. E eles vêm de direção ao bomb site da B e a Detona. Vem a execução. PHX doidinho pra arrancar uma cabeça, hein? Vem o Frost com ele na trade. Lineco vai ser esse primeiro contato. Olha lá, abertura. Leva melhor. Consegue abatir pra cima do PHX. A gaezinha. Eita, a gaezinha. Não foi das melhores, hein? Não foi das melhores. Cego demais, vai ser impressionado. E o NQZ na cobertura. Olha lá. Toma lá. Balaça pra cima do Lineco. 9 segundos. C4 colocado no chão. Situação complicada aí pra equipe do Ceará. Já foi espotado ali o suplex. Vai tomando disparos do Frost. E sobre o MCL. Sozinho. No clutch. Versus 3. Vamos ver se ele acredita ou não acredita. O NQZ tá só cravadinho. Mais um abate pra ele. Ponto pra Detona. Celo. Esse AWP nessa rampa da B aí. No after plant. Desse bomb site é muito forte. Muito forte. Muito forte. Ele tem uma visão muito clara dos pixels que ele precisa pra exportar o CT. Realmente ele se expõe pouco e consegue ter uma visão ampla aí pros jogadores dando o backup. Ali a situação do MCL era difícil. Ele tava sem o defuse kit. Então ele tinha pouco tempo pra achar as eliminações. Claro. Dois jogadores meados da Detona. Só um com o full life. Mas ele tinha pouco tempo pra procurar esses jogadores fazer as eliminações e realizar o defuse. Então teria sido interessante ele guardar. Vem pro meia compra aí. Equipe do Ceará. Equipe da Detona. Amplo domínio de jogo até então. Copaia. Pois é. Olha lá. É a Molotovzinha. Vamos ver se queima, hein? MCL tá bem posicionado ali. Molotovzinha não foi efetiva pra cima deles. Jogadores da Detona bem concentrados. Recordes. E nem quer dizer. Só esperando o avanço do curioso. Um gostei. Pimba. Cadê? Vem mais. Não vem. Olha lá. Knight disse quero não. Quero não. Lineco serviu. Foi o verdadeiro cobaia ali pra ele, né? Foi o cobaia. Tomou a first kill em favor da equipe da Detona. Que vai se movimentando aqui. Agora em direção à varanda. Mais uma vez. Será que vão lá pro bomb site da B? A maioria dos rounds. A maioria não sei se todos, hein? Ô, Celo. A maioria dos rounds aqui da equipe da Detona. Todos nesse bomb site da B, né? A maioria mesmo. A maioria até então. O pistol foi pro bomb site da A. O antiforçado foi também pro bomb site da A. E aí, depois disso, eles exploram muito esse bomb da B, realmente. E olha lá. Execução. Vem um avanço. Mais uma vez. São três jogadores do Ceará que podem ser cilada. Olha o MCL. Balança pra cima do PHX. Vai repicando. Skip levanta ele também. Olha o round que vai tentando trazer a equipe do Ceará. Mas o Lux vai trabalhando aqui no espuro. Meu Deus. Pega um. E conta com ele aqui também. Olha o avanço. São dois jogadores. Na Mirona. Tomou o skip. Suplex. No clante. Contra dois adversários. Ai, 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 ai. Suplex vai chegando ali. O que seria as costas dos jogadores. Vamos ver se eles estão de olho nessa movimentação. Suplex. Levou o primeiro. No clante. Agora no X1. Lux. Pra cima dele. Ponto. Pra detonar. Um round agora que saiu caríssimo, Celo. Saiu caro. Era uma meia compra. O suplex ainda teve a reação certa, né? Ele estava perto do bombe. Escutou o clique da C4. E aí, a partir disso, ele avança pra tirar esse 1x1, né? Cobaya. Tira o 1x1 porque era um jogador plantando. Então ele mata o que não estava plantando. Só que, a partir daí, o jogador também muito esperto, muito experiente para o plant. Faz a eliminação, mas quase. Faltou pouquíssimo pro suplex levar esse 1x1 no detalhe. E olha agora essa etapa. Double up. Eu rolo e rápido na rampa. Dá o primeiro combate aqui o Lineco. Derruba dois adversários. O night level dele também. E ainda confia na Mirona, hein? PHX. Opa! Chamou a bombinha, meu Deus do céu. PHX faz a abertura pra cima dele. São quatro jogadores do Ceará por aqui. Suplex. Derruba a C4. Pode ser aí o terceiro round da equipe do Ceará. É o Nikon sozinho com a AWP. Contra quatro adversários, será? Opa! Olha lá. O primeiro já foi. Ele tem aí visão da C4. Antiflash. Olha a abertura. Nikon. Vai tentando ali trabalhar, meu amigo do meu, da Molotov. Vai recuperar o pacote. Um minuto ainda de round. E foi-se embora o argentino. E agora esse round, hein, minha fera? É difícil. Difícil round aqui pro Nikon, né? É uma situação de 1x3. Claro, ele tem a C4. Consegue recuperar ela. Mas a equipe do Ceará tá bem postada aqui, meu querido Cobaia. Difícil round pro Nikon, cara. Claro, tem bastante grana. Talvez, se ele tiver paciência, ele consegue até punir a economia do Ceará, que não tá das melhores. Importante pra ele agora, inclusive, até se ele tirar aqui uma arma, já vai ser de bom tamanho. Se ele tirar duas, o prejuízo do Ceará vai ser enorme. Pois é, vamos ver. E ele vai lá, ó. Pela rampa da B mesmo, amigo. Sem conversa. Deixou só. Botou aí, né, os pensamentos maldosos na cabeça do Ceará. O MCL fez a rotação. Mas vai ser da B mesmo. Vai só esperando o clique pra trabalhar. O clique. Vai trabalhar os meninos do Ceará. O suplex cravado. Não viu essa passagem. Já tá no bomb site ali o Nikon. Vai tentando aprontar, mas o skip já marotou o maroto. Chega pelas costas dele. Spray cantou. Ponto do Ceará. É o terceiro da equipe contra-terrorista. É, ponto importante da Ceará voltar pro jogo. Ainda tem jogo aqui. Ainda tem jogo. Claro, o Detona tá no que seria o lado desfavorável do mapa. Mas como a gente comentou antes da partida, Rubai, o meta já mudou um pouco. Não é mais tão CT assim. É um pouco CT. Mas nada que a Ceará não consiga recuperar. Mas, claro, tem que fazer mais pontos. Importante esse ponto deles. Manter três jogadores vivos. Consolidar um pouco sua economia. Mas precisa agora ganhar alguns rounds consecutivos aí também. Pra desestabilizar a Detona. Pois é. Vamos ver o que eles vão aprontar. Rapaz, a luvinha ali do skip é bonitíssima, viu? Nossa senhora. Tá bem. Tá bem. E olha lá. Falamos aí que eles só iam pra B. Olha aí. Aprende com o Lux, hein? Ali, ó. Na manchinha branca. Vem a execução. Nikon tá de olho no avanço pelo meio. Chegava pela varanda ali o John. Tomou. A leitura já aconteceu, meu amigo. Entrada pelo fundo é real. Todos os jogadores aqui no bombissário. Voltamos, hein? Voltamos com a transmissão. Pedimos aí desculpas, né? Caímos por um momento. Mas voltamos aqui ainda pra acompanhar essa festa de CSGO. E olha como estamos. Round complicado pro suplex. Que já vai aí salvar essa AWP. Voltamos e voltamos numa situação difícil pro Ceará, hein, Célio? Exatamente, exatamente. É uma situação complicada. O Ceará já chega no seu nono ponto, a equipe da Detona. Com o lado terrorista bem aplicado. E a equipe do Ceará, pra piorar, não tem muito armamento pra esse último round. Claro, o suplex tem bastante grana. Tem a possibilidade dele fazer o drop de um armamento aí pra um dos seus companheiros. Ou pro Knight ou pro John. Que seria o Lineco, né? Então, realmente, ele opta por comprar a AWP. Deixa aí os seus amigos se virar. Mas, claro, se ele jogar avançado com essa AWP. Fazer uma jogada agressiva. Conseguir trazer um impacto positivo. Vai valer a pena. É, vamos ver. E olha o avanço acontecendo ali pelo meio, viu? A agressiva equipe do Ceará dá uma mudada de postura. Mas o MCL avançando pelo fundo também. Não deu bom pra ele. Abatido. Prostas orno. Meu desmoke pega o Lineco. E aí, meu amigo? O décimo ponto muito próximo pra equipe da Detona. Celinho do céu. Olha o avanço. Skip. Leva o primeiro, mas cai na sequência. E aí, o suplex sozinho. Aí, ele tem que ser um deus suplex da AWP agora, né? Tente virar um Super Saiyajin 4 aí. Pra conseguir vencer esse round. E vamos ver que ele apronta. Vamos ver que ele apronta, mas situação difícil. Como é que apronta, né? Olha lá. Pressionado. Não tem como aprontar. 10x5 primeira metade, Celso. Primeira metade, 10x5. Amplo domínio da Detona aqui nesse lado terrorista. Cara, confesso que eu esperava, sim, um domínio da Detona. Principalmente nesse lado TR. Porque eles têm um team play muito bom nesse mapa. Eu já comentei que o Frosty Zor, que é o IGL da Detona, gosta muito de jogar esse mapa. Então, o plano de jogo deles é muito bem elaborado. Mas achei que o Ceará ia render um pouco mais desse lado CT. Claro, tem aquele caso, né, Cobás? Se o seu adversário fez tal placar, você também pode fazer. Então, o Ceará vai precisar jogar nesse lado terrorista. E pistol vai ser de extrema importância aqui pra eles. É, vamos ver. Vamos ver se eles conseguem aí impor esse ritmo também, né? Jogando desse lado terrorista. A gente viu aí o meta da Anciente. Começou muito favorável pro CT. Em tese, a Detona aí tá muito bem. Mas vamos lá. O jogo é jogado. Dentro do servidor é que vai se resolver essa bronca. E olha aí o skip. De olho no avanço. Balança pra cima do Nikon. Desavisado. Teve a cabeça arrancada. Investida no bombissite da B. Já aconteceu. Vão ganhando espaço por aqui. O Knight e o Lineco. Spotam jogadores ali lá na base CT. E agora esse after plant aí com defuse no PHX. E aí, Celo? Temos um round ou não temos? Temos um round. Sempre tem um round, né? Principalmente com defuse smoke. Só o defuse, na verdade. Smoke não tem. Mas é complicado. Tá muito bem postado. Daqui do Xará. Ui. Tomou realmente aqui o PHX. Pressionado. Abatido. O Lineco vai fazendo a festa aqui também pela sombra. São dois jogadores pra cima dele. Olha o Lineco que ia prontar. Três kills no pistol. É do Ceará. É o sexto ponto dele, Celo. Importante esse pistol. Um pistol muito bem elaborado por eles, né? Execução no bombissite da B. Fica ali o Lineco na região da varanda. Esperando aquele avanço. Ele tava esperto pra aquele avanço. A partir do momento que seus companheiros fazem as smokes. Começam a pressionar o bombissite da B. O Nikon é punido. Sendo aí nesse avanço pela varanda. Então consegue o sexto ponto. Vem aí pro forçado a equipe da Detona, ô meu querido Gobaia. É, vamos ver o que eles conseguem aprontar aí nesse round forçado. Galil ali na mão do Lineco. Skip também. Esse armamento aí que não é dos meus favoritos. Fala pra você. Mas vem a execução. Lineco fazendo trabalho de suporte. Dupla Molotov, Flashbang. Tudo que danado que tem de bomba jogaram. NQZ trabalhando aqui na cabecinha. Leva o primeiro aniversário que é na sequência. Nikon tá aqui com ele também. Lux vai trabalhar na smoke. Olha só a suplinha do primeiro aniversário. Segundo. Meu Deus, o que ia aprontar o Lux. Deixou o suplex no clutch. Ele garante pra cima do Frost. É o sétimo ponto pra equipe do Ceará. Sétimo ponto e num round um pouco arriscado. Eu particularmente não gosto dessas execuções sem busca de informação contra rounds forçados, Cobaia. Você acaba correndo um risco desnecessário. A equipe do Ceará faz essa execução no bomb site da B, mas não tinha informação se tinha meio, se tinha A ou se era um stack full B por parte da Detona. Então eles não coletam essa informação contra um round forçado e acabam correndo esse risco enorme. Fica uma situação de 1x1 que, claro, consegue trazer o ponto, mas um ponto que sai caríssimo, Cobaia. Pois é, caríssimo. Eles têm que compensar nesse round agora, né? Cinco a casa aí. Tem que trazer um round um pouco mais limpo. E olha esses smokes, hein? Vão aprendendo. Você que não tá ligado aí. Caramba, o MCL, pô. Na sujeira. Na sujeira. Sujinho, sujinho. Vem o avanço. Ninguém nesse bomb site dá pra fazer. Nesse combate. Olha a movimentação. Tripla G no bomb. Que beleza, Nicky. Pra cima do Knight. Pressiona agora. O Lineco levou o amiguinho dele. Olha o rush. E com o primeiro adversário, MCL, na trade. Supleto já leva também o dele. E agora é Nicky. Ele tem uma... Ele não tem colete, né? Mas tem uma casinha na mão. Muito difícil pra ele. Seria hora de valorizar, Celso, ou não? Tu acha que tem que vir mesmo? Cara, ele tem round, né? Ele tá tentando causar o estrago econômico, cobaia. Porque no round anterior, eles já deixaram um jogador só vivo. E deixando mais... Somente mais um vivo. Vai conseguir, talvez, guardar essa caça. Se o suplex não combater ele por ali. Vai conseguir guardar essa caça 47. E, novamente, você mesmo comentou. Precisava de um round limpo. Coisa que não aconteceu. Somente um jogador vivo. A equipe vem um pouco desestabilizada economicamente. E a Detona, como era eco seco, fez o eco seco. Depois do forçado, vai vir pro armado completo. Caramba, eu gostei das H&R ali no bombe, hein? Essa eu vou aprender pro meu time. Pro meu time, não, né? Pro meu pugzinho, né? Vamos todo mundo lá pra B. Se for A, quero todo mundo de H&R no bombe ali, ó. Pelo aquele corredor. Foi uma beleza. Agora conseguiram um abate. Ainda teve um amiguinho matando outro, mas... Ponto do Ceará. Que chegou o oitavo. E agora é a hora da verdade, hein, Celo? Dupla WP na Detona. Dupla WP na Detona. Setup caríssimo aqui, né? Mas se fizer valer a pena, a Anciente quer um mapa que também proporciona combates de longo alcance. Então, realmente, o setup Double Up é que pode ser muito interessante. Pois é, vamos ver. Olha aí o preço daquele round, ó. Lineco Skip de Galil. Né? Não é o melhor dos armamentos. Mas, enfim, vamos ver se eles conseguem consertar isso tudo aí. Trabalhando aqui na região do escuro. Nada pra ele. Só o domínio de posições. É o Knight. Olha lá. Molotov vizinha. Abertura. Cadê? Que ninguém faz. Ai, ai, ai. Vem a Flash Bang. Estão espotando. Cenário de bait. Encontra ali aqui o pra cima do Nikon. NQZ. Cravado. Derruba o Skip. Vão sendo pressionados. É um split aqui pra esse bomb site da B. Olha a C4 no suplex. Vai ter jogador avançado na rampa. Ele vai marotar o suplex. Olha só que bagunça. O suplex. De ônibus da MOV. O spray cantou. Pra cima do PHX. Vai dando um bom round pra equipe do Ceará. Rotação do Detona toda já nesse bomb site da B. Vamos ver qual vai ser a escolha deles, hein? Vamos ver qual vai ser a escolha. Eu acho que a C4 não tem tempo de rotacionar pro bomb site da A, o cobaia. A rotação é muito lenta. Demora demais. Eu não sei se ele chega a tempo. Vai ter que ser aqui mesmo, hein? Vai ter que ser aqui. Esse lá da Bino. O Knight pediu a Flash Bang. Cadê? Que não vem. Na cobertura. Mas o suplex abre. Perfeitamente. Balaça pra cima do NQZ. 3 pra 2. A C4 tá no chão. A WP na mão do Lux. Frost Azor. Tá vivo também um pouco mais atrasado. Ali o capitão da equipe da Detona. Vamos ver qual vai ser a calda dele. Valoriza o armamento, Celo. Valoriza o armamento. Pico. A mula vai simbora. É ponto pra equipe do Ceará. Ponto pra equipe do Ceará. E num domínio de mapa exemplar, né? Eles dominam o escuro com calma. Depois fazem a bang pra abrir em dupla na região do rato e trazer essa eliminação. Então, realmente, jogando muito bem aqui pro Ceará. Começa pressionando muito esse lado terrorista aqui. Gosto de ver. Vamos ter um jogão aqui pela frente, Cobaia. É, meu amigo. Aquela kill ali do suplex pra cima. Acho que não foi o Lux, né? Que o Lux tava bem avançado. Foi importantíssima pra esse round. Importantíssima. É claro que facilitou a leitura da Detona porque tinha spot do C4, né? Era o C4 que o Lux spotou ali. Então, como eu falei, a rotação do mapa é muito longa. Pelo tempo que faltava, se eu não me engano, eram 30 segundos. Não daria pra ele chegar no bombsite da A. Então, facilita um pouco a leitura da Detona. Trazer todos os seus jogadores aqui pro bombsite da B. Porém, ainda assim, a Ceará consegue, nas três de kills aí, fazer o plant e forçar a Detona a guardar essas duas armas. Pois é, e a gente vem pra um round armado ainda e o N15 vai picar do fundo! Leva o primeiro adversário ali que era o suplex e era o AWP, hein? Olha lá, tem mais um jogador por aqui abatido, o Lux. Chega com tudo a equipe do Ceará. Pode ser o round do empate. Skip recupera a AWP, botou a Mirona, errou o primeiro disparo. O Lineco vai dar o combate aqui na ligação, arranca a cabeça do Froch. Tem mais um jogadorzinho. Tomou também o Nikon! Tomou também o Nikon! É o PHX contra o mundo, tudo empatado! Lucero! É, tudo empatado. E a resposta do Ceará, a partir do momento que eles pegam a primeira eliminação, eles instantaneamente aceleram pro bombsite, fazem essa entrada maravilhosa, trocando bala com os caras, conseguindo acertar os HSs e trazer esse empate. Importante, a equipe da Detona agora, o pause é do Ceará, mas quem precisa aproveitar esse pause, inclusive pode até emendar um pause na sequência e no mesmo freeze time, é a equipe da Detona. Eles não pontuaram nesse lado de defesa ainda, Cobalha. Então precisa reestruturar aí o seu setup defensivo pra conseguir voltar a pontuar. É, meu amigo, a situação tá desse jeito, né? Ceará chega e aí eu pergunto a tu, Celo. Cinco rounds, né? Já do Ceará e tem o pitch, forçado. Tu acha que já deu pra sentir o clima do que vão ser aqui os rounds armários? Tu acha que esse meta da Anciente aí pode estar, né? Já um pouco diferente? Dado o placar da primeira metade em favor da equipe da Detona também? Ah, com certeza. Como a gente falou, o meta vem se atualizando a cada pouco. O mapa começou realmente muito CT e hoje já é muito parelho e é o que vem se provando em mapa após mapa aqui na Anciente, né? Todos os mapas da Anciente vêm sendo cada vez mais parelhos, cada vez mais equilibrados, a partir do momento que o pessoal entende o meta a ser utilizado aqui pra esse jogo. É, meu amigo, vamos lá. O pause tá aí. Vamos ver o que aqui vai dar, né? Vamos ver aí se os meninos da Detona aí vão ligar o play aí desse lado contra a Terrorista, porque por enquanto só vai dando o Ceará e tá tudo igual, Celo. Eu pensei que a casa tinha caído pra mim, hein, Celo, nos nossos palpites. Não, o jogo tá aberto. No 10x10 agora eu confiei um pouco mais agora, né? O jogo tá aberto, até porque vai ser uma meia-compra por parte da Detona. Eles não têm dinheiro pra fazer o armado completo. Vai trazer somente o upgrade de pistolas aí pra esse round tentar causar um impacto positivo, mas realmente tá realmente complicado pra Detona. O Ceará não tá deixando de respirar nesse lado contra a Terrorista. Verdade, eu não tinha reparado nisso. É a economia, né? Olha lá, o Ceará tem tudo pra virar aquele round limpo, que não veio naquele momento, seria, cairia... Não, mas olha lá, não é um econômico de graça não, hein, Celo? Não, não. Traz muito utilitário. É o meia-compra, o famoso meia-compra. Você faz o upgrade de pistola, guarda somente aí perto dos 2 mil dólares, porque o loss bonus tá no máximo. Então, se você guardar perto dos 2 mil, você vai conseguir trazer aí um armado no próximo round, mesmo perdendo esse forçado. Então, realmente, ele não vai deixar de graça. Traz bastante utilitário, o que é bem interessante. E aquilo que você não gostava. Execução do BombiSight da A. Vamos ver se dessa vez dá bom. Olha a flashzinha aí do MCL. MCL tá cego demais, o avanço vai acontecer na gaezinha do Nikon. Dá uma machucada pra cima do Knight. Vai trabalhando. Tu chama essa região como aqui, hein? Eu vi chamando de casa, né? Na casa. Porque é uma casa meio acabada, né? É uma casa meio acabada. Mas que tá acabando aí, pode... Opa! Não, o MCL pegou duas botões na fogueira. Desculpa interromper, Celo. Fala da casa acabada. Não, eu ia contar uma história, porque é a primeira vez que nós jogamos esse mapa. Mas eu vou esperar terminar esse round, Gobaia. É uma história um pouquinho mais longa. Tá bom, o Raul tá aí, né? Delicado. Favorável equipe do Ceará. Lineco espotado. Leva o primeiro adversário. Sobrou o Nikon sozinho de AK-47. E aí, o que é que vai? Foi-se embora. Opa, não. Não dá pra ver. Não dá. Dá uma valorizada. Não tem defuse. Vai ser pressionado. Ainda consegue tirar aqui o armamento do skip. Cai na sequência. Ponto do Ceará. Viraram o jogo, Celo! Viraram o jogo num momento importante. Vem com ímpeto avassalador aqui nesse lado terrorista. Mostrando pra nós aqui que o meta vem sendo atualizado a cada mapa, né? A questão ali do casa, da casa, do nome da casa. Uma vez a gente tava jogando. Primeira vez que a gente foi jogar entre amigos aí uma lobbyzinha. Nós não sabíamos o nome de lugar nenhum. E um amigo nosso, que é o Becão, ele chamou o lugar... Ele morreu pro jogador na casa e chamou. Tá no Y. E ninguém entendeu absolutamente nada o porquê disso. E a partir daquele momento, entre a nossa lobby de amigos, a gente chama o lugar de Becão, que é o nick de quem deu o nome de Y. Sem sentido nenhum. Ai, salve pro Becão! E olha lá, avanço pelo fundo. NQZ esmocado, perde um pouco de visão. MCL vai trabalhando as flash e bangs aqui, avançando a equipe do Ceará. Briga pelo fundo. Tem o domínio do bomb site, mas é muito cruzado de mira, hein? O Lux vai marotando, olha lá. Tentativa de plant. Ele perde o plant ali pra cima do skip. Vai chegando a equipe do Ceará. Tá queimando. Night deu uma de dourinho por cima da fogueira. Tomou ainda. Lux consegue mais uma finalização. Vai cair na casa do Ceará. Sobrou sozinho o MCL. Tomou o primeiro ponto da Detona. Desse lado contra-terrorista, Celo. Faz o primeiro ponto da Detona aqui. Mas, cara, teve a felicidade a Detona de matar o plant, né? Naquela hora, é importantíssima. Gostei muito da execução do Ceará nesse bomb site aqui. Eles fazem aquela execução curta, né? Eles isolam o bomb site. Eles não fazem aquelas smokes mais longas. Então, eles isolam o bomb site de maneira curta, em que eles conseguem se aproximar e trazer esse plant. Porém, acaba sendo eliminado durante o plant, o que complica muito o round do Ceará. É, não deu muito bom, não. Olha o avanço aqui, ó. Ah, meu amigo. Avançando pela varanda. Próxido abatido. A primeira... Eita, gás. Ai. Beleza. Rapaz, a galera tem errado muitas bombas aqui, que não são cientes desse jeito, viu? Só nesse confronto aqui, já vi umas três vezes aí. Essas bombinhas tabeladas. Mais um avanço, Knight de olho na movimentação. Muitos jogadores por aqui. PHX e Nikon fazem uma dupla eliminação. Vai pressionando ainda no bomb site da B. Vira, vira no round. Tem bonequinho chegando pela rampa ali, é o suplex. Olha o Nikon. Off angle. Sozinho com a C4. Ele vai pra essa trocação? Vai sim, ó. Vai sim. Vamos ver o que é que vai dar. Levou a melhor pra cima do Nikon. Ele sabe do segundo adversário ali, que é o NQZ. Mais uma vez, vai fazendo a abertura. NQZ pra cima dele no timing. Nossa senhora. Encontra a cabeça do suplex. Deixaram o MCL sozinho, que não deu conta do recado. Ponto da Detona, Celo. Ponto da Detona. A equipe do Ceará, que chegou a pontuar aqui seis vezes seguidas, no lado terrorista, por conta daqueles rounds que não conseguiu maximizar a sua economia contra os ecos e forçados da Detona. Vai ter que fazer o meia compra depois de perder apenas dois rounds. E claro, esse último eles acabaram não plantando a C4, que não gera aquele bônus por objetivo cumprido. Então eles vão ter que vir pro meia compra aqui e acabam se complicando. Quanto a Detona, resposta perfeita. A partir do momento que eles perdem dois jogadores, eles precisam buscar informação. Precisam tirar essa vantagem que a equipe do Ceará tinha e eles conseguem fazer isso com perfeição na região da varanda. E olha o avanço mais uma vez na varanda. E o Knight, soltou uma pedrada aí pra cima do Nikon, né? O Nikon tá gostando de avançar e o Knight tá gostando de matar o Nikon avançando. Tá uma delícia. NQZ cravado no meio, encontra ali só a micoquinha ali do skip. Bela aqui pra cima dele. E agora são três jogadores da equipe do Ceará na situação bem complicada. Inferioridade numérica e de armamento. Eles vão se concentrando aqui em direção bobside da B. Queimando o Knight. Knight não. Na verdade, quem deu ali uma pedrada foi o suplex. O Knight vai chegando atrasadinho pelo escuro. Olha lá. Toma, toma. Beleza. Certou o primeiro disparo. Não consegue a finalização. Agora sim, acerta também. Derruba o NQZ no clutch. Será que tem? Será que tem? Tem boneco chegando pelas tuas costas. O Knight não tá de olho nessa movimentação. Olha lá o timing. Vai recuperar aqui o armamento, hein? A WP de olho nessa movimentação. Ai, 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 ele e o Lucas. Espotou. Matou. Mais um jogador aqui trabalhando no escuro. É o Knight. Na WP o Frost vai fazendo a abertura pra cima dele. Ai, 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 ai. Muito bem posicionado o Frost, hein? Muito bem posicionado o Frost. O Knight na situação muito complicada. O Knight desconfia. E assim, o Frost tá num pixel of ego muito aberto. Knight vai fazendo a limpa. Olha lá. Vai dar Frost. Vai dar Knight. E deu Frost. Ponto pra Detona. Décimo terceiro ponto dele, Celo. Décimo terceiro ponto. Porém, um round importantíssimo pra será. Mesmo com a derrota do round, eles minam muito a economia da Detona. Porque era um meia compra. Então, realmente, vai vir aí com não tantos utilitários a equipe da Detona e a equipe do Ceará vem com o armado completo. Suplex não vai ter a WP. Porém, a K47 dele também é fortíssima. É, vamos ver que eles conseguem aprontar, né? 13 a 11 aí. E a equipe da Detona recupera o controle da partida num momento que parecia crítico, hein, Celo? Com certeza. Pede o pause agora. Sabem da importância desse round. Porque a equipe do Ceará ganhando aqui é dois rounds pra ele. porque vai botar a Detona num eco novamente. É, meus amigos. Vamos ver o que aqui vai dar, hein? Vamos ver o que aqui vai dar. Detona na frente. 13 a 11. Ceará aí no limite, né? Não pode perder mais rounds. E olha o destaque aí, viu, Celo? Pro Lux e pro Nikon, né? 25 e 22 kills aí, respectivamente. Vão aí dominando esse primeiro confronto da noite entre Detona e Ceará. Realmente, né? Dois jogadores que vêm fazendo a diferença aqui no mapa. Vêm sendo impactantes demais a favor da Detona. Pois é, o Nikon deu o primeiro combate por ali. Deixou a Molotov. Nada de muito perigoso também. Mas ainda tá aqui, ó. Esboquezinha pra travar esse avanço. Rapaz, esse armamento aí é bom. Essa M4 que ela é barata. Mas nessa curta distância, eu não sei se é o melhor do armamento, viu, Celo? Realmente, na curta distância, ela tem uma desvantagem um pouco maior, né, Cobaia? Ela tem um fire rate, né? Aquela velocidade de tiro por segundo bem menor que as outras. É, pois é. Vamos ver aí. O que é que tem pra aprontar aqui o Ceará do lado terrorista? Olha o Knight. Vem a flashbang. Beleza, Smoke. Isolando aqui a região da cabecinha. Vem a abertura. Consegue aqui no PHX no Pilar. Beleza. Entre aqui maravilhosa. O Nikon dá uma valorizada. Marota pra cima do Lineco. Tenta ali no meio da Smoke conseguir pegar mais um adversário. Vai sendo cobrado pelo Skip. 4 pra 3. Vantagem pro Ceará. Dá uma espamada no meio da Smoke. Encontra o Knight. Que isso? Knight muito avançado. Aldi vai dando a complicada. NQZ tem aí a WP. Vai isolar ali a região do escuro. Vai dar um pouco mais de tranquilidade pro trabalho dos seus amigos. Vem a flashbang. Tem jogador ali. Maroto, hein? NQZ de olho nessa movimentação. Abate pra cima do suplex. São dois jogadores da equipe do Ceará pra resolver a parada. Os dois isolados. Meu Deus do céu. Ninguém consegue impedir o Defuse. Olha o Luxpin. Estou lá do ponto da Netona. É, Cobain. Aonde tem isso aqui? Tava muito favorável pra equipe do esporte. Mas o skip. Ele acaba ficando no meio da Smoke ali. Tava esperando o reload do seu adversário pra fazer o avanço e fazer a eliminação. Enquanto ele tava na função de recarregar sua arma. Porém, acaba sendo eliminado nos tiros no meio da Smoke. E deixando esse cenário de igualdade, né? E aí, com aquela Smoke, pra isolar a região do escuro, acaba isolando dois jogadores. Não era um. Eram dois jogadores. Deixa o jogador que tava na rampa muito sozinho. Não consegue fazer nenhuma eliminação. E aí, acaba complicando o round aqui pra equipe do Ceará. É, mano. Complicou, hein? Detona vai dominando agora a partida. Olha a execução. Direção bobset da B. Insiste aqui nessa região. Olha o Night na abertura. Encontra aqui o pra cima do Nikon. Tem jogador marotado ali na areia. O PHX na Smoke. Vai sendo localizado. Tomou no meio da Smoke. Olha aí. Equipe do Ceará trazendo o round. E a Detona já foi-se embora. A Detona abandona o round. É o 12º ponto pra equipe do Ceará. E aí, Celo? Como fica a economia? Como fica aí o desenrolar desse duelo, hein? É, tem que guardar aqui a equipe da Detona. Pra trazer aí o armado próximo round. A equipe do Ceará responde muito bem ao round anterior. Eles entenderam que perderam no detalhe, né? Então, eles conseguiram entrar no site. Conseguiram um punch bem limpo. Inclusive, com uma boa vantagem numérica. Então, eles simplesmente falaram. Não, galera. Vamos caprichar no detalhe. Vamos fazer a mesma execução. E no after-plant, vamos tomar um pouquinho mais de cuidado. Não se arriscar tanto. E vai dar bom. E é o que acontece. Consegue esse 12º ponto muito cedo, né? Porque a partir do momento que a equipe do Ceará faz o domínio e o plant, eles têm muito espaço de mapa dominado. Empurrando a Detona lá pra trás. O que obriga eles a guardar. É, mas aqui o de entrada do Knight ali foi muito bonito, hein? O jogador ali se deslocou do bombe. Ele virou, rapaz. Belo abate pra cima do Nikon. E deixou aí um bom round pra sua equipe. Insistiram muito na B. Vão dar uma avaliada agora. E lá vem avanço rápido pelo meio. E não tem... Ai, 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 ai. Deixaram. Foi uma ganhezinha criminosa. Vão ruxando pela liga. O Lineco já pega o primeiro adversário. Tem mais jogador aqui no bomb site. Aerolux foi deletado. Deletado. O Ceará num piscar de olhos. Num estalar de dedos. Aceleram o meio. Ligação. E dominam completamente o bomb site da Arcelo. Um round rápido novamente, né? Mostrando aqui que eles não têm o controle rápido de round somente pra um lado. Vêm pelo meio. Fazem essa entrada pela ligação. E conseguem eliminação de dois jogadores. Lineco fazendo a center kill sensacional, né? Mostrando aí toda a sua mira. Traz essas duas belíssimas eliminações. E consequentemente o round aí. 14 a 13. Meu amigo, o jogo tá pegadíssimo. É, olha lá. Eles vão tentar pressionar um pouco aqui, hein? Pra tirar esse armamento. Tem um jogador no pilar aqui que já foi espotado. É o PHX. NQZ tomou. PHX também. Sobrou o Nikon. Solzinho. Guardou o M4. Mas sentiu a detona nesse momento, hein? Sentiu muito. E a quebrada, Celo. Quebradíssima. Quebradíssima. Tá com o sistema de loss bônus aqui no terceiro loss bônus. E aí não vai ter um armado no próximo round. Salvo engano, né? Então, fazendo eco seco, talvez eles consigam trazer um round aí. Mas não vai ser aquele excelente, né? Vai ter que trazer algumas famas, alguma coisa assim. Porque rifle mesmo, tipo M4, acho que eles não vão conseguir comprar. Momento bom aqui das Ceará no jogo. E olha lá. Mais uma vez. Rush pela ligação. Tem boneco de uso por aqui. Encontrado pelo MCL. Olha a smoke. Rapaz, não avança esse smoke, não. Valoriza. Marotou. O Lux. Deu o maroto ir pra cima do Lineco. Recupera o AK. Equipe do Ceará consegue fazer essa leitura. Meu amigo, o foro foi-se embora. Eles falaram assim. Galera, quer saber de uma coisa? Eu vou é me embora, meu amigo. É me embora daí. Muita bagunça. São quatro jogadores armados dominando agora o bomb site da B. E lá vem a Detona tentando causar essa baguncinha aqui, hein? MCL, olha lá. No combate. Ele pega o primeiro. Segundo no spray transfer. Não conecta. Batido pelo Nikon. Três pra três. Olha o round complicando o celo. Olha o round complicando. Skip. Vai ser o primeiro aqui a ser espotado. Vem a flash. Bang. Ele faz a abertura. Leva o primeiro. Machuca o segundo. Dois pra dois. Round aberto ainda. Suplex e Knight. Contra a Nikon. Não tem defuse. O Knight não vai dar cara pro Teconto. Vai sim, meu amigo. Deu a cara e deu matando. Leva o primeiro. O segundo é o Nikon. Ralfado. Não tem o que fazer. Tudo igual no placar, Celo. Tudo igual. Tudo igual aqui no placar. Roundão da Ceará. Belíssima a resposta deles. Eles entendem a armadilha que a Detona apronta pra eles e rotacionam muito rápido o cobaia. Então, realmente uma resposta sensacional por parte da Ceará. Mostrando aqui uma decisão tática excelente. Conseguem entrar no bobo. Precisa de saber que tava tranquilo. Fazem o plant e no after plant trazem aí esse ponto. Excelente round do Ceará aqui, olha o cobaia. E a partida tá é pausada, Celo. A partida tá é pausada. Qual é a cal que a Detona tem que ter agora nesse momento, né? Por quê, meu amigo? Não tem margem, mas não. Não tem margem. Acredito que o momento da Detona, a coisa que eles não fizeram ainda, é dominar avançado o corredor da A lá. Claro, foi o NQZ um round lá só da AWP e rolou uma troca de kills. Então, eles precisam dominar aquele corredor sem trocar kills. Precisam deixar a equipe do Ceará um pouco desconfortável nesse lado TR. E, claro, não pode tomar esse round rápido. Precisa gastar os recursos cedo pra frear esse ímpeto do Ceará no início de round que vem muito bem. É, meu amigo, é torcedor, hein? Segura o seu coração pra esses últimos rounds. Ou será que temos um OT nervoso? Não sei, meu amigo, não sei. Se prepara, pega a aguinha, calma, dá aquela respirada. Mais um pause agora. Partida pausada agora pelo Ceará. Tão ajustando é tudo aí, hein, Celo. A galera vai vir, né, daquele jeitinho pra esse round e não vão ter a AWP, a Detona, né, Celo? Faz falta. Tu acha que faz falta aí nesse setup defensivo deles? Com certeza, com certeza. Tanto no defensivo como no ofensivo pra Detona, a AWP na mão do NQZ é um armamento importantíssimo. Ele é um jogador que causa muito impacto, tem muita confiança e busca muito jogo com ela. Então, realmente, não ter a AWP nas mãos do NQZ é um problema, sim, pra Detona. É, meu amigo, o pessoal perguntando que hora vai ser Havan e Fúria. É, nós temos quatro MD1s, né, elas são sequenciais. Depois desse jogo aí, temos Bravos e Charcs, né, somente isso. E na sequência, então, teremos Havan e Fúria. E pra fechar a noite, INTZ versus Paquetá. Exatamente. É, você vai ter aí, né, vai ter CS pra tudo quanto é gosto. Chama, cuida e você aí vai curtir esse jogão com a gente 14x14 de partida pausada e ansiedade, hein. Torcedor, torcedor, mande aí, mande a sua torcida, mande a sua energia. Hashtag Gol Detona, hashtag Gol Vozão. Quem é que vai se dar bem? Quem é que vai se dar bem, minha galera? Eu quero saber a energia do chat. Importante, hein. Depois a galera vai assistir a VOD, viu? Os jogadores vão assistir a VOD depois, aqui. E eles querem ver a sua torcida, né? Quer ver aí quem é o torcedor apaixonado. Olha a Katiene ali, ó. Vamos embora. Começou, hein? Começou! Agora que vai se decidir o futuro, hein? Aqui na Horus League. Detona e Ceará. Jogão. 14x14. Vamos ver depois de dois rounds mais rápidos. O Ceará dá uma freada. E um detalhe aqui, Cobai. A Ceará perdendo o round tem recompra. A Detona pra defender o match point não tem. E olha lá. É aqui mesmo, amigo. No bom site da V. São três jogadores da Detona por aqui. Nikon já levou o dele. PHX também. Vai sendo pressionado. Olha só que bagunça maior do mundo. Vai causando. PHX derruba todo mundo. Deixaram o Lineco. Contra quatro adversários agora. O primeiro ele já foi. O outro é cinco. E aí, Lineco? Teremos um aciclante. Situação complicada. Bonequinho já chegando pelas costas. Olha lá. Espotado. Beleza. E load. Abertura pra cima dele. Tomou. Tomou. Match point pra equipe da Detona. Rapaz, se precipitaram. A Detona leu muito bem, hein, Celo? Leu muito bem e, principalmente nessa situação de 4x1, joga muito bem. Não se arrisca demais. Sabia da importância de manter seus jogadores vivos porque não tinha grana pra esse último round. Então, perder mais um, dois armamentos seria trágico pra Detona. Então, eles se valorizam muito, mantém os quatro jogadores remanescentes vivos e conseguem trazer um bom armado, incluindo a WP, na mão do NQZ. É, vamos ver. Agora sim, ó. Eles têm uma WP agora que pode ser muito perigosa. Vamos ver qual vai ser a escolha do Ceará. Detona vai tentando fazer as leituras, ó. Tentaram um avanço no bomb site da A. O NQZ já sentiu perigo lá na B. Mas o PHX vai resolver. É tudo sozinho, meu amigo. Ele é o dono da B. Derruba um, dois, três kills pra ele. E a Detona vai fechando esse mapa. Suplex sozinho contra cinco. Tarefa muito injusta pra ele. Rapaz, celo do céu. A impressão que eu tenho, celo, é que a Detona, nesse finalzinho, conseguiu ler muito bem como o Ceará estava trabalhando desse lado terrorista. Exatamente, exatamente. A Ceará vinha com belíssimos rounds, com execução, é claro, rounds rápidos. Se não faziam rounds rápido, eles tendenciavam a fazer essa execução.